Centro da cidade de Fortaleza, nós estamos no cruzamento da Meton de Alencar com o senador Pompeu. Voltando nas imagens de Clécio Rodrigues, você observa uma câmera de segurança. Inclusive nas imagens você observa ela um pouco danificada. Aqui a gente vai indo até o local onde tudo teria começado. O Clécio vai mostrar para vocês um dos estabelecimentos de que este homem, ele tentou arrombar. Foi uma tentativa de arrombamento que aconteceu na madrugada já de domingo por volta de quase 4 horas da manhã neste fim de semana, neste último fim de semana. Aqui seria o local, um estabelecimento onde existem material hospitalar aqui. E infelizmente, apesar de toda a ousadia, até o momento nós não temos informação de que este homem foi identificado ou muito menos preso. Houve essa tentativa de arrombamento, de furto. Aqui foi exatamente o local em que você observa nas imagens que ele veio aqui para o local. Ele tenta realmente furtar aqui, danificar esta parte, mesmo tendo outra câmera de segurança. O que ele não percebeu esta, bem próximo a ele. A gente vê nas imagens a ousadia dele, em que ele sai do local, vai rapidamente até aquele ponto e com uma barra de ferro ele consegue até mesmo quebrar a câmera. Ele achando que a câmera não estava mais filmando, mas ainda assim a gente teve acesso a estas imagens do circuito de câmera de segurança, que mostra realmente que ele tentou sair, ele retorna utilizando esta barra de ferro, mas ele percebe que não consegue realizar esta ação criminosa. Esse elemento aí, pelas imagens aqui, já deu para a gente conseguir identificar. Ele já é conhecido aqui da área do centro, ele tem até um apelido de pé de pato, porque ele anda mancando de uma perna. E ele já é bastante conhecido, ele já tentou fazer vários furtos aqui na área do centro, inclusive, nessa mesma semana que ele mexeu aqui, ele mexeu numa bomboniera que tem bem aqui no meio do quarteirão, ele arrancou também, quebrou os cadeados. E na mesma semana agora, aqui na Duque de Caxias, ele quebrou o cadeado de duas lojas lá também. Então, quer dizer, esse elemento, ele estava sumido daqui do centro, passou um tempo sumido, e agora ele voltou. Provavelmente ele deveria estar preso, né? E agora ele já retornou, ele está tentando de novo praticar furtos, arrombamento aqui na área do centro. Nós estamos na Meton de Alencar, cruzamento com o senador Pompeu. Aqui foi apenas um dos estabelecimentos que ele tentou realizar este arrombamento. Não é fácil, realmente, ele tentou com uma barra de ferro, Clássio Rodrigues vai se aproximar, exatamente aqui, onde ele tentava arrombar o estabelecimento. Então, ele cansou, tentou quebrar uma das câmaras de segurança, localizado exatamente na esquina aqui da senadora Pompeu, mas ele não conseguiu. Uma ação frustrada aqui por parte dele, mas é um criminoso que, infelizmente, ele está sujeito a realizar outras ações que podem até mesmo serem concretizadas. Se você estiver reconhecendo ele ou já tiver sido vítima dele, compareça à delegacia, informe também, ou até mesmo tenha alguns comerciantes que tenham imagens dele em outras ações também nesta região, que possa levar até mesmo as imagens para que a polícia possa ter esse acesso e rapidamente eles consigam localizar. região do centro, madrugada, nós estamos próximo até mesmo do Instituto Dr. José Frota, bem próximo, logo por trás do IJF, aqui mesmo, Clássio Rodrigues consegue mostrar para vocês a fachada aqui do hospital. Apesar da grande movimentação de ambulâncias aqui na madrugada, ainda assim, ele foi ousado o suficiente em tentar realizar este furto.